Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então chegou a hora de comentarmos sobre a mais nova edição de Turma da Mônica Jovem mais especificamente a edição número 46 da segunda série O Segredo dos Fru-Fru's então sem meus elongas, bora lá pro vídeo Bem pessoal, por enquanto essa edição aqui só lançou no aplicativo Banca da Mônica até o aplicativo virtual, onde eles lançam a revista deles e você tem que fazer um plano de assinatura por lá e um desses planos de assinatura são o de Turma da Mônica Jovem, Chico Bento Moço onde você recebe as duas edições num mês, né? e você paga a mensalidade então de R$16,90 então é por isso mesmo que eu vou fazer esse vídeo então dividido em uma parte com spoilers e outra sem spoilers pois eu sei que muita gente ainda não leu essa edição aqui Bom, comentando rapidamente sobre a capa a gente tem essa capa aqui, que eu achei até que legal só não faz muito sentido a Magali estar ali eu acho que no lugar dela poderiam ter colocado a Denise que tem um papel aqui na história de destaque bem maior do que o da Magali e até faria mais sentido a Denise estar ali no caso a contracapa está muito bonita, tá? os traços estão assim excelentes então aqui a gente tem a Mônica, a Carmen e a Denise que são as três protagonistas dessa história aqui considerando a Carmen como mais protagonista ainda do que as outras duas a segunda e terceira capa também estão muito legais sobre os traços do miolo da edição eles estão sim dando uma melhorada a gente vê que estão mais bem elaborados a gente vê que sim tem um certo cenário ali na história mas ainda tem o que melhorar sim, tá? tem alguns certos momentos que o traço ainda me causa uma certa estranheza mas já estão progredindo aí bastante nos traços essa é uma edição que tem uma participação de bastante gente aqui da equipe, tá? tanto de roteiro quanto de desenho também, tá? então eu vou falar aqui os nomes pra vocês bom, a edição é roteirizada pela Alice Taqueda Marina Taqueda Daniela Nascimento Emerson Agune e Wagner Bonilla a execução do roteiro é feita pela Daniela Nascimento o layout do roteiro é pelo Felipe Marcantônio o desenho é de José Aparecido Cavalcante Lino Paz Roberto Martins Pereiras e a arte final é de Jorge Corrêa Marcela Matheus Oliveira Paulo Matheus Costa Rosana e Viviane bom, então esses daqui são os nomes dos da equipe que participou aqui da Estate Summit então tem bastante gente envolvida aqui eu normalmente sinto um pouco de medo de roteiros assim que são feitas por várias pessoas pois ele pode ficar um pouco desnivelado as coisas podem acabar não ficando tão orgânicas assim aqui dentro da história e não sei se foi o caso aqui desta edição a edição começa basicamente com a Denise indo visitar a Carmen na mansão dela e ela percebe então quando ela vai tocar a campanha que não tem ninguém lá dentro de casa então ela até liga pra Carmen e ninguém atende então a Denise vai até a casa da Mônica procurar saber o que está acontecendo com a Carmen a Carmen não vai ao colégio faz alguns dias também então esse sumiço repentino dela tem causado um certo desespero na Denise a Carmen não posta coisas novas no Instagram por exemplo faz algum tempo já então chega um dia que eles estão no colégio a Carmen chega atrasada na escola de uma forma um pouco diferente na sua aparência ela parece estar com os cabelos um pouco mais bagunçados toda mais desarrumada e mais cansada também a princípio ninguém sabe muito bem o que está acontecendo com a Carmen mas lá mais pra frente da edição vai ser revelado o porquê da Carmen estar deste jeito e porque ela está agindo de uma forma tão estranha assim tem um momento aqui da edição até aqui onde a Denise e a Mônica vão ali perguntar pra Carminha o que está acontecendo com ela e ela age de uma forma um pouco esnobe com as duas do feitio da Carmen mesmo bom, o meu medo aqui dentro dessa edição é que a edição fosse meio que boba a sinopse no mês passado havia me interessado bastante e me instigado bastante mas quando eu comecei a olhar as capas e tudo mais eu tive uma falsa impressão de que a história iria enveredar então por um lado que eu não gostaria tanto assim mas felizmente a edição ela não é boba tá o roteiro ele é muito bem executado aqui a gente tem um bom desenvolvimento da Carmen que pode sim ser mais aprofundado nas próximas edições tá aqui a gente tem um destaque de um personagem secundário novamente mas uma coisa que me incomoda um pouco é que esses destaques aí de uma edição só então eles abordam o personagem, começam com uma problemática terminam a edição com algo em aberto então algo para ser continuado, esse desenvolvimento desse personagem só que eles nunca desenvolvem a mesma coisa aconteceu com a Dorinha ela teve um destaque na edição número 5 ela começou a ter um desenvolvimento, parou por aí a gente tem a mesma coisa acontecendo com a Aninha mas o dela tá sendo um progresso um pouco maior mas mesmo assim a gente vê que são coisas um processo muito demorado sabe então eles aparecem em uma edição só bem mais lá pra frente que eles vão continuar desenvolvendo então isso me incomoda um pouco tá eu acho que eles deveriam ter aí um pouco mais de linearidade na história realmente pra desenvolver cada personagem bonitinho aí no decorrer das edições mas pelo que parece aqui a Carmen vai ter um bom desenvolvimento ainda nas próximas edições e isso eu acho muito positivo a gente ver aí os personagens passando por coisas diferentes coisas aí que a gente não imaginava né digamos assim que nos surpreendam é isso que a gente tá precisando em turma da Mônica Jovem afinal é um roteiro que eu gostei bastante de ter lido eu já confesso pra vocês tá eu estava com baixas expectativas pra essa edição aqui ao comparar aí com as últimas edições né que onde eu coloquei várias expectativas por exemplo na edição número 43 na edição número 45 e acabaram me decepcionando eu achei que dessas últimas edições aí dos últimos 5 meses essa é a melhor tá gostei do resultado que a gente teve aqui foi um bom desenvolvimento a gente teve várias cenas legais aqui dentro da edição e tudo mais então eu gostei de sim ter lido essa edição aqui na minha opinião tá bom eu vou terminando por aqui a parte de sem spoilers tá pois eu quero comentar mais sobre outras coisas aí na parte de spoilers então caso você já tenha lido a edição continue aqui comigo então quando a Mônica e a Denise vão procurar a Carmen então pra saber o que está acontecendo com ela a gente descobre então que a Carmen está morando em uma outra casa muito menor do que a mansão dela então a gente já começa a ter uma desconfiança do que pode estar acontecendo com ela e a gente vê aqui também nessa edição eu não sei se esse cachorro da Carmen apareceu em algumas outras edições mas eu não me lembro disso ter ocorrido que é o Casquinha segundo eles aqui que é o cachorro da Carmen que aparece aqui dentro da edição ele vai ter aí o seu papel de destaque sim aí durante a edição bom então a Carmen ela decide contar para as duas que ela acabou indo para aquela casa lá porque ela está passando por problemas financeiros bem grandes aí mas ela não dá muitos detalhes do que está acontecendo mas ela pede para manter segredo isso daí para não estragar digamos assim a imagem dela é muito interessante a gente ver aí o dia a dia da Carmen se comportando como uma jovem normal né não uma jovem da classe alta né digamos assim então ela fazendo coisas normais do cotidiano coisas que ela não fazia antes como pegar um ônibus né então é muito engraçado né o processo dela até conseguir o seu bilhete unificado cenas cômicas aí que tem durante a edição a Carmen tenta esconder esse segredo por um tempo porém é inevitável todos acabam descobrindo vira notícia essa falência né realmente da família Fru Fru eles acabaram perdendo toda a fortuna deles todos os seus bens foram congelados ao que me parece aqui ocorreu um tipo de corrupção aqui envolvendo o pai da Carminha Fru Fru ele deve ter participado aí de algum tipo de corrupção dentro da empresa dele e isso fez então envolver em certos problemas aí então ele vai até ser meio que julgado aí mais pra frente parece que aí pelo visto enfim é uma coisa bem grave aí que parece ter sido ocorrida da turma então falando assim ah agora ela vai então aprender a não ser mais snob não sei o que então a Carmen vai começando a ficar muito triste realmente com tudo que está acontecendo com ela dela nas redes sociais realmente até mesmo sendo meio que humilhada em certos aspectos e a Denise e a Mônica que vão ajudar a Carmen aqui nesse processo da vida dela que ela está passando elas até dão uma sugestão da Carmen começar a vender as suas roupas para arrecadar algum dinheiro com isso porém a gente vê que a Carmen tem um pequeno deslize aqui durante a edição onde ela gasta todo o dinheiro dela que investiu nessas roupas para se produzir realmente em coisas fúteis né realmente para ela poder ir para uma festa que acabaram convidando ela e a gente vê então que a Carmen ela não vira uma pessoa perfeita do dia para a noite então ela tem vários deslizes aqui durante a edição e ela continua tendo isso dentro dela então ela continua sendo ainda uma pessoa meio snob dentro dela metida em certos aspectos então não tem como a pessoa mudar de uma hora para outra isso que eu achei bem legal parece que vai ser um processo aí bem orgânico bem natural onde a gente vai ver a Carmen mudando aos poucos e sendo uma pessoa mais empática uma pessoa que dá mais valor às suas verdadeiras amizades que ela aqui percebeu então que a turma sim é leal a ela e não seus amigos da classe alta que só estão interessadas realmente na sua pose e tudo mais e uma coisa muito legal que a gente vê aqui na edição é o lado mais humano da Carmen aqui dentro assim como a Carmen ela tem o seu lado ruim né ela também tem o seu lado bom obviamente né e aqui a gente vê então que ela é uma pessoa muito solidária aos animais como eu falei ela tem um cachorro chamado Casquinha e em um certo momento aqui da edição ele vai meio que adoecer pelo visto e ela vai acabar tentando pedir ajuda para o seu pai mas o seu pai ele anda muito irritado ultimamente então ele está tentando cuidar aí de tudo que está acontecendo com essas despesas a mãe dela até arranjou um emprego no momento então que o Casquinha está doente ela faz um telefonema para uma garota chamada Mi que é o que tudo indica parece ser a Milena me pareceu assim que eles estão tentando apresentar esse personagem aqui na história a Carmen fala assim a gente não se fala há tanto tempo né mas como você se dá bem com os animais eu queria perguntar para você o que eu posso fazer né comer o cachorro e tudo mais a gente sabe que a Milena aí ela tem uma mãe veterinária ela se dá muito bem com os animais então enfim parece aqui que a gente tem um primeiro diálogo aí com a Milena em turma da Mônica jovem pelo que eu entendi tá eu posso ter entendido errado mas comenta aí embaixo nos comentários qual foi a sua impressão sobre essa cena aqui e o que essa garota do telefone a Milena no caso fala né é para ela procurar então uma ONG de animais onde ela pode então cuidar do seu cachorro de forma gratuita com o Casquinha estava tudo bem tá era só uma dor realmente que ele estava sentindo mas já ia passar e lá naquela ONG então ela acaba conhecendo Cauê que é um dos voluntários que ajudam com aquela ONG então ele apresenta a ONG para a Carmen né então os dois acabam criando em um certo laço uma certa amizade a gente também mais para frente de edição a gente é apresentado por um homem chamado Léo que é um dos fundadores dessa ONG gostei também muito desse processo onde a gente tem a aproximação da Carmen com a turma então é um momento aqui da edição onde a ração do Casquinha está acabando e a Carmen está sem dinheiro para comprar uma nova ração para ele a turma vai lá e doa alguns pacotes de ração para ela por influência da turma a Carmen também começa a participar e ser voluntária também de outras ONGs então ONGs em que o Cebola participa a Mônica também ela vai acabar ajudando aí e aqui mais para o final da edição então a Carmen junto com a turma tem a ideia então de fazer uma festa lá no próprio colégio do Limoeiro para arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para ajudar a ONG então então seria uma forma aí da Carmen acabar ajudando com a ONG e com alguns imprevistos aí no meio mas no final tudo dá certo tá a festa dá super certo eles conseguem arrecadar bastante dinheiro para a ONG e a gente vê aí no final da edição que até rola um climinho climinha entre a Carmen e o Cauê acredito que essa edição aqui serviu realmente para fazer a Carmen abrir os olhos sair de dentro da bolha em que ela ficava onde o mundo parecia que girava só no umbigo em torno do umbigo dela e ela realmente ter um olhar mais empático para as pessoas ver o quanto as pessoas que estão à sua volta são importantes para ela sim acredito eu que vai ser interessante a gente ver esse processo de amadurecimento da personagem bom pessoal vou ler agora então a sinopse da próxima edição para vocês que pelo desenho aqui que tem né de divulgação parece que os traços do miolo serão da Roberta Pares e que isso é um saldo muito positivo que eu adoro os desenhos dela principalmente a turma da Mônica jovem tá enfim então pelo menos os desenhos do miolo da próxima edição pelo visto estarão bonitos tá a sinopse ela não me chamou tanta atenção assim mas veremos né a turma vai passar o dia no parque de diversões mas a Mônica acaba sem querer num lugar em que tudo é ao contrário não diz muita coisa assim como as outras sinopses recentes de uma da Mônica jovem não falam muita coisa do que a gente pode supor para a próxima edição então fica meio vago né mas por enquanto a gente fica então com a edição deste mês que foi um saldo até que bem positivo tá não tem muitas reclamações a dar sobre a edição alguns diálogos assim ficam meio superficiais aqui dentro da edição ficam sei lá não fica uma coisa muito normal mesmo assim tudo bem tá eu acho que isso não é um ponto que incomoda tanto assim os traços como eu falei em alguns momentos ainda causam uma certa estranheza mas não em tantos como em edições anteriores enfim foi uma edição assim que eu gostei bastante tá gostei e recomendo para vocês tá mas se você tem uma opinião diferente da minha também comenta aí embaixo quer fazer alguma observação sobre esse vídeo aqui algo que eu falei errado algo que eu acabei esquecendo de falar ou algo que você tem a agregar sobre a minha opinião comentem embaixo nos comentários tá bom vamos nos interagir então é isso não se esquece de seguir lá no instagram arroba olá.leitores e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto